Eu já fiz de tudo nesses oito anos de YouTube, menos isso. Aposto o like de vocês que a Amorinha, a minha gatinha, vai apertar ali ó, no like. Sem que eu precise pegar ela e encostar ela lá. Vamos ver se ela vai mesmo. Vai Amorinha, vai. Tá quase. Ela vai pessoal, ela vai. Ela foi família. Eu não precisei abaixar o like não, tá? Ela pulou lá em cima. Confia na Cal. Eu tive a brilhante ideia de me passar pelo meu irmão. Com alguns objetivos. E um deles é saber se tem algum membro meu que pense em me trair. E também saber os planos da tripulação dele. E pra isso, eu estou aqui na minha conta secundária. Ei papai! Olha só a nossa aparência. Ainda bem que ele não tem nenhum item limitado. Porque se tivesse... Eu teria que gastar os robux da tripulação. E falando em tripulação, você quer fazer parte da tripulação do Papi Clash? Então vem com nós, bebê. Só que pra mim me passar por ele de uma maneira certeira, eu preciso mudar o meu nome. Tá? Clash War 10 20 30 40. Eu tenho que mudar meu nome de exibição. E pra isso, eu mandei mensagem pra ele. O seu braço direito. O Samuka. Qual o nome do Lucas no Roblox? Clash On Underline Lucas. Estamos aqui. Só vindo aqui em configurar. Nome de exibição. Salvar. E salvar. Salvo com sucesso. Eu jurava que não dava pra colocar o mesmo nome. E eu já tinha uma solução pra isso. Eu ia colocar aquele espaço invisível. Agora, eu vou ter que resetar. Olha só, já deu certo aqui, ó. Clash On Underline Lucas. Ai papai. Eu tô muito empolgado. E além de eu fazer os testes com a tripulação dele, com a minha tripulação. Eu vou testar com vocês. Nos servidores públicos. Vou perguntar, vocês preferem a tripulação do meu irmão ou a minha? Quem dizer que prefere a do Clash War? Que no caso sou eu. Eu irei chamar para a tripulação. Clash On Underline Lucas. Ai papai. Sua bounty aqui tá baixa, mas ninguém vai notar isso. Vamos equipar uma frutinha do portal e ver quem tá pelo café. Ai, ai, ai. Ei Lucas, tá fazendo com o que aqui, cara? Eu tô mutado no Discord. O Tets não tá me ouvindo. Eu vou dizer que eu tô sem microfone. Oi. Oi, meu Deus do céu. Cara, tu é um cara de pau. Tu vive querendo ser melhor que o Luan e vem aqui. Tá aqui, sem ele, pra roubar a tripulação, né? Pode falar, pode admitir. Quem quer fazer parte da tripulação do Papi Lucão? Ninguém quer, cara. Sai daqui. Ah, se isso aqui fosse PVP. Ninguém, ninguém, ninguém. A tripulação tá passando no teste. Geral tá falando aqui no chat. Ninguém. Seu irmão é melhor. Swift, vi que você tem um cajado do Barba Negra na sua mão. Invoca o Barba pros meus membros. Nunca vai fazer isso. Aí, ó. Aqui é a lealdade, irmão. Some daqui. Fala com a tua voz, cara. Vamos. Tá só digitando por quê? Eu tô sem microfone. Que sem microfone, cara? Que sem microfone, seu mentiroso. Deu problema. Não vi que eu tenho um microfone. Tets, se junte a mim. Eu gosto muito de você. Tets. Me juntar a ti. Cara, nunca. Jamais. Tu já veio com essa oferta lá. Lá atrás? Eu não fui. Agora mesmo que a tripulação tá gigante, tu acha que eu vou ir? Tu acha que eu vou trair meu capitão? O Luan disse que não é pra você entrar aqui. Pelo menos alguém está me defendendo. E é claro que o Tets também tá se saindo bem, né? O Ahmed, sai do server ou eu chamo o nosso capitão? Quem quer Robux? Vamos ver se alguém quer Robux. Ninguém quer Robux de Chica, cara. Ninguém quer Robux de Chica. Aí já tem bastante Robux aqui na tripulação. Olha só o Lux em capivara. Ai, papai. Ninguém, ponto. Ninguém. Não queremos nada de você, Lucão. Sai do nosso server. Os meus membros estão extremamente treinados. Girem uma fruta e deem ela pra mim. Ou acabo com vocês. Vamos ver se tu consegue catar pra gente, Lucão. Olha só. A tripulação só tá me dando orgulho. Só tá me dando orgulho. Vem xizu comigo primeiro. Olha só, eles querem xizu com o Lucão. Ai, tadinho. Falando nisso, eu vou girar uma fruta aqui na minha conta secundária que está sendo passada como a conta do Lucão. Fruta do veneno. Eu não pode ser. Não pode ser. Vamos, vamos, Lucão. Solta essa fruta. Eu não acredito. Eu peguei a fruta do veneno. Ó, vou soltar. Isso. O Tets pegou. Não pode ser. Vou amazenar essa fruta agora. Não, não faz isso. Tets, sou eu. Tets, sou eu. Era eu, era eu aqui. Cara, como é que tu conseguiu? Tá dando o nome certinho do Lucas. Eu hackeei a conta dele. Mentira. É mentira. Essa daqui é uma conta secundária. Passa essa fruta pra cá, Tets. Certo, capitão. Toma. O meu jogo ficou com uma bordinha vermelha ao redor. Isso significa... Eu não sei o que isso significa. Deixa eu falar pra galera aqui. Vamos ali embaixo, Tets. Pessoal. Oi. O Lucas tá no meu servidor. Tá, tá aqui. Sou eu que tô aqui na conta. Sou eu, sou eu, pessoal. Eu jurava que era o Lucão. Mas era eu, pessoal. Eu só queria testar pra ver se vocês eram leais a mim. Claro que sou. Coisa boa, pessoal. Coisa boa. Eu acabei de pegar essa fruta aqui, ó. No giro. Que sorte. Só quem deixar o like no vídeo agora vai pegar de veneno pra melhor. Pessoal, girem frutas. Antes, deixem o like. Alguém pegou alguma fruta boa? Eu não. Algum de vocês... Algum de vocês foi no meu vídeo deixar o like? Agora? Agora não, mas... Ah, então foi por isso que pegaram fruta catinguenta. Olha só, pessoal. Capitão, isso é boa. Que notícia? Eu, o Swift e o... A média já estamos aqui faz horas tentando pegar o fist. E eu peguei. Eita! Vocês estão com dois fist! Nossa! É música pra aproveitar. Vamos aproveitar. Ô, Tetsu, eu vou te dar uma missão, meu amigo. Sim, senhor. Encontra o Cat e diz pra ele que o Lucão quer conversar com ele. E eu quero ver qual vai ser a reação do Cat quando me ver com a aparência do Lucão. Eu quero ver se ele tá tramando alguma coisa com o Lucas, entendeu? Genial, capitão. Genial! Eu vou me fingir que eu sou o Lucas, igual eu fingi pra vocês. Só pra ver a reação dele. Eu até imagino onde ele esteja. Vou começar a procurar pular. E diz pra ele vir me encontrar no café, demorou? Positivo. Fui. Que isso? Lucão. Não falei nada pra ele, pessoal. Eu mutei ele. Diz que é o Lucas, pessoal. Trollem ele. É o Lucão, Frog. O Lucão, perdido aqui. O que tá fazendo aqui? Sei lá. E aí, Lucão? De boa, mano? De boa, tô sem mig. O Frog tá sendo querido demais com ele, pessoal. Eu tô vendo isso, hein? Tá muito suscoito com o Capitão. Eu vou oferecer Robux pro Frog. Quer Robux, Frog? Vamos gravar aquele à tarde. Como assim? O Frog tá gravando com o Lucão e eu não sei. Deixa eu desmutar aqui o Discord aqui. Ô, Frog. Claro, Lucão. Sou eu, Frog. Sou eu. Eu não acredito, Frog. Tu tá gravando vídeo com o Lucão nas minhas costas, Frog? E ainda aceitou os robux dele. Eu girei uma fruta e veio uma veneno. Eu vou pegar agora outra dragão ali, Capitão. Bora lá. Bora lá. Enquanto o Frog vai girar a fruta, eu vou armazenar essa. Até porque nessa conta minha secundária, posso armazenar duas de cada fruta. Eu tenho uma da massa, uma veneno, uma sombra e uma leopardo. Deixa aqui nos comentários qual dessas quatro frutas que eu tenho, que vocês acham a melhor. Eu peguei uma boa até. Da barreira? Coisa boa, passa pra cá. Dando fruta pro Lucão, Frog. Ah, eu já tenho duas da barreira. Alguém quer essa fruta aqui? Vamos deixar ela aqui no café. Vamos, pessoal. Para o Barba Negra. Se eu conseguir pegar a capa do Barba Negra na minha conta secundária, todo mundo vai acreditar que é o Lucão mesmo. Vai acreditar mais fácil. Vamos, pessoal. Quem vai invocar primeiro? Invocou. Eu. Caramba, mano. Às vezes eu até me esqueço que a minha conta já é nível máximo. E é por isso que eu consigo me passar pelo Lucão, porque se a minha conta não fosse nível máximo, quem tem haki descobriria meu nível e saberia que não era eu, entendeu? No caso, o Lucão. Será que vai vir? Eu já eliminei alguns Barbas Negras na conta secundária. Peguei! 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 Olha isso, pô! Olha isso! Peguei! Que mentira, mano. Peguei! Peguei! Ai, papai! Eu sou o Lucão. Quando eu vi o Buda com o casaco equipado, eu endoidei. Essa daqui é a minha conta secundária. Eu estou feliz demais! Eu estou feliz demais! Se o Lucão banir a minha conta, eu tenho! Receba! Já foram 37 até agora. Pegou a capa porque eu estava com o meu. Obrigado, Ahmed. Você é um grande amigo. Então agora tem mais um feast, né? Hoje é o dia, Frog. É agora que eu vou pegar a minha. Eu acho que tu vai conseguir pegar, Frog. Eu vou até atacar, né? Eu também. Para ajudar vocês. Já pensou se eu pego duas? Ó, pessoal, eu já eliminei 13 Barbas Negras só. Ai, papai, eu estou muito de boa. O meu já foi 30. Ó, eu vou dar 20k de dano certinho, ó. Ó, dei 22k de dano. Só para ver se eu vou ganhar o loot com 22k de dano. Fazendo um teste aí na Case Peak, entendeu? Vamos ver se eles vão pegar a capa. Será que algum deles vai aparecer com a capa? Se o Frog pegar a capa, já vai nas costas dele. Que ele não está com nenhum item de capa equipado. É, não peguei, capitão. Que pena. Agora, eu quero ir em um servidor público para ver a reação da rapaziada na Case Peak. Capitão. Oi. Provável que já podemos pegar outro feast no baú. Já estamos aqui mais de 18 horas. Eita. Então pega outro feast. Demorou? E eu vou para outro servidor. Quer me acompanhar nessa missão, Frog? Bora, capitão. Estou agora entrando num servidor público só para medir a febre. Será que alguém vai reconhecer o Lucão? Como assim? O servidor está cheio e não tem ninguém aqui no café? Aqui. Encontrei um. Tripulação. Está usando a calça angelical. Você é do meu mole. Coisa boa. Oi. Quem quer fazer parte da tripulação on Cactus? Para destruir meu irmão. Esse server está muito vazio. Eu acho que o Frog não conseguiu entrar nele porque o server está ao mesmo tempo cheio. Ah, não. O Frog entrou. Frog. Capitão. Ó, eu. Ele quer entrar. Primeiro vou te fazer uma pergunta, ok? É, ele vai cair direitinho. Cara, a única coisa é que tu está aqui, tu está meio que... Tu virou a casaca. Tu está de verde, né, mano? Tu é do Lucão agora. É, mano. Ok. Ele deixou. Então tá. Qual você acha que é mais forte? Eu ou meu irmão? Clash War. Vamos ver. O que eles vão responder. Ele me deu uma fruta. Uma frutinha do gelo. Lucas? Sim, sou eu. Ah, ele respondeu. Ah, os dois. Ele falou os dois. Confia. Esse aqui, ele está meio desconfiado. Então a gente pega uma frutinha para ele acreditar melhor. Eu vou até equipar a... Lucão com 600k de bounty. KKKK. Ai, era só por causa da bounty, cara. O Frog... O Frog o quê? O que você está pegando? Eu acho que a bounty acabou... Mas vamos lá. Eu vou equipar o meu casaco. E vou pegar uma fruta. Deixa eu armazenar essa daqui. Que é presente, né? A gente tem que receber o presente. Sou eu, o Lucão. Tá gravando e fazer KKK. Como assim, mano? O cara tá doido, Capitão. Eu poderia dar uma fruta permanente para ele. Eu te dou uma fruta permanente. Quero uma Buda permanente. Quem quer uma Buda permanente? Quem vai me dar uma fruta top em troca? Vamos ver se eu consigo comprar uma Buda permanente com os Robux que eu tenho aqui. Store Inventory. Comprar. Ai, falta Robux. Mas pra isso, a gente tem uma solução. É só a gente acessar o cofre da tripulação. Vindo aqui nos grupos. Vindo em configurar grupo. Vindo em pagamentos. Tem 14 mil pra tirar. Vamos lá. Vamos tirar mil Robux. Pra mim mesmo. Quase que eu coloco o Lucas Cleix. Vou botar mil seiscentos e noventa e sete Robux. Pronto. Agora eu consigo comprar. Ah, isso que é bom ter uma tripulação rica. Vou sentar. Quem oferecer a melhor fruta ganha a Buda permanente. É você, Lucas? Sim, sou eu, pessoal. O Lucão. Tô gravando. Mentira. Verdade. Ó, agora eles vão acreditar. Coloquei a Buda permanente. Que fruta que ele vai... Ah, e uma estrondo. Uma fênix. Ao todo, 3,9 milhões. Senta o próximo. Eles estão se organizando, pessoal. Hipfox agora. Gostei de ver, hein? Geralmente em servidores... Uma leopardo, uma dragon, uma espírito e uma domínio. Não vou nem pensar duas vezes. Irei aceitar. Ele só não pode pular no final, capitão. É óbvio que ele não vai pular. É uma Buda permanente. Ele aceitou. Coisa boa. Hipfox, você gostou da Buda permanente? Mentira. Ai, que legal. Ele tá acreditando que sou eu, Frog. É, capitão. Eu acho que agora ele acreditou, hein? Muito obrigado. Tava procurando faz muito tempo. Só queria uma fruta permanente. O Zorim Cacá... Ele tava dizendo que não era eu. Ele desmascarou a Bounty. Eu não vou dar fruta pra ele. É, ele falou. Lucão, com 600k de Bounty. Vamos voltar pro nosso servidor. Eu quero trocar uma ideia com o Cat. Tu fala assim pra ele, ô Frog. O Lucão tá no nosso servidor. Só pra ver a reação dele. O que ele vai falar com o Lucão, tá bom? Com o Cat? Beleza. É, porque eu quero descobrir o que ele tá tramando com o Lucão. Pode deixar. Opa, e aí, Cat. De boa, mano. E aí, Frog? O Cat, eu tô aqui pra te falar que teu amigo, teu amigão do peito, tá te esperando lá na Doca 2, mano. Quem? Ah, quem? Quem é teu amigão do peito que tu fica aí andando pra cima e pra baixo e vai pra outro servidor e tal? Quem é? É o Lucão, né? O Lucão? E ele tá onde? Ele tá lá na Doca 2. Falou que tá esperando por ti. Ah, então eu vou lá. Pera aí. Eu tô aqui na Doca 2 esperando o Cat aparecer. Eu pedi pro Frog dizer pra ele vir até aqui. Ah, apareceu do nada. Ele tá querendo conversar escondido com o Lucas, é? E aí, Lucão, beleza? Oi, tudo bem? E aí, Lucão? Eu terminei de fazer o nosso trabalho. Cadê meus robux agora, hein? Que trabalho você fez, se não me lembro? Você esqueceu? Primeiro, eu falei que nós íamos banir a conta do meu capitão. Depois, agora, eu peguei a conta do nosso capitão. E eu tô estranhando isso. Por que eu tô conversando por texto? Acho que ele tá me descobrindo. Porque estragou o meu mic. Aham. Duvido que alguém como você não vai ter um mic. Quer robux? Claro. Foi o nosso combinado. Acabei de ativar o meu microfone. Sabe quem está aqui, Cat? Quem? Eu. Você, capitão. Tá se fazendo de louco, é? Então quer dizer que tu tava com o plano de banir a minha conta com o meu irmão? Cat. Que plano, capitão? Tá se fazendo de louco agora? Oxe, não tô entendendo, capitão. Eu não tô entendendo, Cat. Tem duas opções. Ou tu tá me traindo. Ou tu tá tentando pegar robux do Lucão de uma maneira tranquila e suave. Capitão, sabe por que foi isso, capitão? Sabe por que eu fiz isso? Hum. Pra eu zerar o cofre da tripulação dele, capitão. Aí ele não vai ter robux pra dar pros membros da tripulação dele. Foi por isso. Por um segundo eu pensei que você tava me traindo, Cat. Foi isso, capitão. Até que foi uma ideia muito genial. O que vocês acham? Que o Cat tá mentindo pra mim? Comenta aí embaixo. E você que quer fazer parte da tripulação do Papi Clash, comenta aí também. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ser selecionado. Um forte abraço. Eu não encontrei nenhum membro da tripulação do meu irmão. Eu queria ter encontrado pelo menos o Samuka. Só pra ver o que ele iria falar. Tipo, contar os planos deles. Falou!